Bom, gente, é isso aí. Continuando com o Slender, exatamente de onde paramos. Lugar lindo isso, né? Opa, tirou a lanterna. Um gasto agora. Agora eu fiquei paranoia com esse bagulho da lanterna. Tá, bora. É um lugar simpático, diria, não? Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Ah, pesado. Caraca. Pesado. Tá, bora assistir aqui a fita, então. Tá, eu tenho... Preciso... Ah, tá, primeiro a... Tá. Bora ver a fita, então, da fazenda Madison. Madison. Alô? Opa. Oi. O dia é de setembro de 19º. Meu nome é CR. Estou no site da Madison Family Farm. Continuando minha investigação e a desesperança de Charlie. Vamos ver o que podemos virar. Rose. Aparentemente, o que está dizendo aqui é que eu sou investigador e estou investigando o caso de uma criança desaparecida, tipo um bruxa de Blair. Vou jogar o lado do bruxa de Blair aqui. Tá, vamos lá, então. E nada pra lá? Não. Creio que não. Tá, o ambiente aqui não parece legal também não Ah, Charlie Caraca Aqui é 1900 alguma coisa, não sei Bom, pelo que entendi também, né Ah, da hora Cara, essas fazendas grandes dos Estados Unidos é impressionante, sem zoeira Tipo, essa aqui tá toda lascada, mas Normal Ó, tá todo bonito, ó Os cilindros Precisa pra lá, né Peraí, deixa eu ver lá Tá, deixa eu primeiro ir pros cilindros Antes de qualquer coisa Cara, eu não sei se a equipe do Slender, que fez esse Slender aqui, fez mais algum Eu queria bastante saber se eles fizeram mais algum jogo Tá, um barulho bem estranho na real Tá, é pra lá mesmo que ele tem que ir Bora lá O Ray Tracy ativado Tá, vamos andar aqui pela estradinha Tem ali e tem lá, gente Vamos pra cá Vamos pra cá Não sei por que, mas eu tô vindo pra cá Eu prefiro manter no caminho Ah, tá, trancado Ah, eu preciso da chave então Não vamos, né Parece tranquilo Lugar humilde Deixa eu dar uma mandada aqui pro personagem descansar Que aparentemente ele cansa Tá bom, né Licença Eu não quero Eu não quero Dane-se Eu vou olhando pra baixo Melhor estratégia do mundo Nunca falhou Opa Ué Onde é que eu tô? Ah, eu só dei a volta Merda Mano, olha o clima Olha o jeito que o clima muda, cara Quando eu entro aqui Era Caraca, maluco Que inferno Peguei Tá bom Mano, vai colocar Delray aqui nessa merda Agora tá de sacanagem Eu não tenho Cara, eu não tenho Cardíaco pra isso Mano, por que que eu tô pegando essas merda, cara Cara, que susto O cachorro latiu aqui Mano, que susto Termo Dane-se Eu vou olhando pro chão Não quero saber Dane-se Eu vou olhando pro chão mesmo Não quero saber o que vocês pensam de mim Espera a luz voltar Espera a luz voltar Tá bom Eu não entendi Não entendi nada Na real Olha Vocês giram Tá uma por onde que eu tenho que ir Ali tá trancado Eu não entendi Ó, não entendi Realmente O que que eu tenho que fazer Ó, já peguei tudo aqui, né Peguei, peguei tudo Vou ter que ir pro lugar aqui Ah, eu não sei Eu não entendi Talvez eu tenho que ir Ir pra algum lugar agora Não, que eu tenho que ir pra algum lugar Nossa, que eu tenho que ir pra algum lugar eu sei Quero dizer, tipo, pra onde Sei lá, algum lugar eu esqueci Pode ir ali, ali Que estranho Garoto 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 Tá bem Garoto Não entendi nada Será que é pra eu ir correr junto com ele Ai Não entendi nada Não entendi Não entendi Foi nada Correndo de boas comigo Babaca Tá, vamos considerar que eu tenho que correr Tá, vamos considerar que eu tenho que correr Ah, pra onde que eu vou Só achei gasolina, cara Não, onde eu vou Cara, eu não entendi nada Sinceramente Sinceramente Não tem que colocar em algum lugar Gasolina Aqui? Ah Não faz sentido Eu vou de novo Vou baixar Vou quietinho Olha só Olha só O desenho Nem Nem De Aqui Vou de casa Não quero problema Só quero sair daqui Eu fui obrigado Obrigado A assistir essa fita Só informando Não tenho nada a ver com essa situação Ai, dane-se Tô comido Ai, que merda Quebrada Quebrada Georgia Metzson Franklin Metzson James Metzson Caraca Uma porrada Metzson Uma família grande Você gostava dos filhos Caraca Caraca Pode o lugar todo fumado Mano Tá bom, mas e aí? Era pra eu achar alguma coisa aqui? Deixa eu voltar ali Ver se achou alguma coisa melhor Não tem nada aqui Uma coisa na casa da árvore? Que eu não vi Ah, tá É, realmente eu não vi Ah, o negócio do portão Agora a gente pode ir lá Ah, mano Tá escurecendo mais ainda, né? Olha essa merda Caraca Caraca Descansa Três Dois Um Caraca, a música é boa Corre Merda Entra 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 Amém Amém, irmão Sei lá Amém, irmão? Muita menos Vai Mano, essa família Não tem condição, cara Caraca 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 Corre! 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 Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero! Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero! Olha isso, cara! Essa merda tudo com o Tobe Slender! Só que de uma forma diferente! O que é isso cara? Olha essa merda cara. Ai ele me pegou. Ué, retrai por que gente? Ué, o cara me pegou, o que eu vou fazer? Eu não entendi agora. Realmente eu queria entender. Ah, tá. Ah, eu larguei a câmera e corri. Ah, tá, tá. Mesmo assim eu morri. Eu larguei a câmera e saí correndo da casa. Faz sentido. Puxa. Que merda cara. Peguei, tá. Agora bora ver, eu acho que agora é a fita da Kate né. Cara, isso aqui é bem Resident Evil 7 né. Acho que a Resident Evil 7 pegou esse elemento. A gente vê fitas do lado. É a Kate. Tá, cara. É o cara que você está parecendo. Tá com um grande. Acabora as pinturas e as pinturas. É só que eu estou subindo. Não é isso cara? Tem uma coisa que eu sei. Não dá isso. Ué, as janelas já estão fechadas, já, gente. As janelas já não estão fechadas aqui, não. Eu, hein. Não tem de ver nada. Ah, deve ser a janela de baixo. 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 Eu tô fechada, cara. Ah, deve ser a janela de baixo. 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 Então, falou.